Hey Sunflowers, bem-vindos a mais um Feliz Avesso na TV de que vocês possam sentir toda a energia positiva, toda a alegria, todo o amor, um ressignificado de vida, não é mesmo, Carlinha? É verdade. Conta pra gente o que teremos. Teremos uma matéria de superação com o Marcos Freire, que recebeu a gente também, pra falar um pouquinho de sonhos. Agora estamos aqui nesse espaço mega cultural, que a gente, estamos alimentados, né, Carlinha? A gente manda cultura, de muita arte, de muita música, um espaço grande. Muito obrigada, Feliz, por ter se vindo aqui. E além de muita música, nosso quadro, que sempre arrasa. Nossa, o nosso quadro, Marlon Aguiar, o nosso arquiteto das estrelas, vem com uma matéria maravilhosa. Agora vamos de música, porque o musical de hoje está super animado. Hoje é muito samba no pé, com ele, querido Alisson Souza. Canta pra gente agora. Me leva do fundo do poço